Música Começam as obras do Complexo Viário do Itaquerão, o novo estádio do Corinthians que vai sediar a abertura da Copa de 2014. Itaquera está em obras. Além do estádio que vai sediar a abertura da Copa do Mundo de 2014, começou hoje a construção do Complexo Viário. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, acompanharam o início dos trabalhos para melhorar o tráfego na zona leste da cidade. São cinco projetos, duas avenidas, uma pista subterrânea na Radial Leste, uma passarela, a maior de São Paulo, com 185 metros, para facilitar o acesso ao polo institucional com escolas técnicas, o fórum e o estádio. E uma via ligando a estação Corinthians Itaquera de metrô e trens com a avenida Miguel Inácio Cury. Serão gastos mais de 478 milhões de reais nas obras do Complexo Viário, quase 346 milhões do governo do estado e 132 milhões da Prefeitura de São Paulo. A previsão é que em março de 2014 as novas avenidas estejam abertas para o trânsito. Segundo o governador, haverá ainda outras mudanças no metrô e nos trens da companhia metropolitana, a CPTM. A FIFA exige 60 mil passageiros hora, nós vamos ter 114 mil passageiros hora. Dá para esvaziar o estádio em 45 minutos. A questão do Itaquerão. O Itaquerão tem toda essa polêmica de ser o novo estado do Corinthians, etc. Mas do ponto de vista urbano, se ele cumprir a função que estão planejando, ou seja, de gerar um polo importante de serviço, de mobilidade, etc., nessa área da cidade, ele deve ser muito bem visto. Deveria ter mais coisas dessa natureza envolvidas nessas obras da Copa. Há 40 anos, a paz dos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, foi interrompida por um atentado do grupo terrorista Setembro Negro. Esse episódio dramático está no Cultura Retro de hoje. Entre os dias 26 de agosto e 10 de setembro de 1972, mais de 7 mil atletas de 122 países disputaram os Jogos Olímpicos de Munique. No dia 5 de setembro, a alegria foi bruscamente interrompida. Enquanto todos dormiam, oito terroristas uniformizados, como atletas, invadiram o alojamento de 21 membros da delegação de Israel. O grupo era um braço armado da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, inimiga feroz dos israelenses. Depois de dois dias de negociação, a polícia tentou impedir a fuga dos terroristas. O fim da ação deixou imagens da maior tragédia da história dos Jogos Olímpicos. Cinco palestinos, um policial e 11 atletas da delegação de Israel morreram. Aline, pode explicar um pouco mais sobre esse atentado? Esse momento, em 1972, foi o momento em que a OLP recorreu ao atentado terrorista, atentado à bomba, como forma de protestar contra a ocupação israelense dos territórios palestinos. Lamentável, evidentemente, o episódio, a OLP abandonou essa tática de atentado à bomba, depois que começou o processo de paz, na década de 90. Mas a gente tem que só reconhecer que isso foi um momento histórico, um momento em que achavam que não haveria outra maneira de lutar contra a ocupação israelense dos territórios palestinos. A propósito dessa conversa aqui, ontem o Obama falou que o mundo está mais seguro depois do 11 de setembro. Eu acabei falando com os nossos convidados aqui na mesa sobre esse assunto e eu queria saber de vocês. Vocês sentem o mundo mais seguro? Teve gente que escreveu aqui, eu acho que não está nada mais seguro, que está mais chato o mundo depois do 11 de setembro. Sua opinião, Céu? Eu não acho que está mais seguro, não. Eu acho que está tendo, teve um recrudescimento generalizado do conflito leste-oeste. Essa questão do atentado, ele provocou uma reação do Ocidente que de alguma maneira estigmatizou e aumentou o nível de intervenção do Ocidente, em particular no Oriente Médio. E isso não tem contribuído para mais paz. Ao contrário, o que a gente está vendo, inclusive hoje mesmo, o atentado nas embaixadas americanas, ele é fruto um pouco de um reaquecimento desse conflito, onde setembro não contribuiu. Bom, para a gente encerrando, eu gostaria de ouvir a Aline sobre... Gente, nós estamos aqui tossindo o ar de São Paulo. Para quem não é da cidade, está terrível. Por isso que a gente está aqui, toma água. Bom, mas enfim, Aline, eu quero ouvir você sobre um comentário aqui no Twitter do Campus, que ele fala sobre as cantoras do grupo lá da Rússia. As meninas são muito bonitinhas, mas eu abomino o desrespeito à religião dos outros, porque elas fizeram a manifestação dentro de uma igreja ortodoxa. Ah, veja, Pauli, os russos, em geral, não entenderam essa manifestação, pelo que a gente tem lido, como uma ofensa à religião. Apesar dela ter sido feita dentro da igreja, a mensagem era claramente política e era dizer o seguinte, era uma mensagem claramente contra Putin, porque Putin é fortemente apoiado pela igreja ortodoxa russa. Então, ao fazer a manifestação dentro da igreja, estavam fazendo dentro do reduto que apoia, que é um dos grandes pilares desse governo do Putin. Então, não era tanto contra a religião, mas contra a instituição que apoia um governo que elas estão denunciando. Ok. Bom, chegando ao final, então, eu agradeço a presença de vocês na edição de hoje. A China, um dos países que mais emitem gases poluentes, lançou em Xangai, uma cidade superimportante da China, uma campanha para que a população deixe o carro em casa. Telas gigantes colocadas em sete ruas movimentadas da cidade, mostram árvores sem folha alguma. As folhas só aparecem quando as pessoas pisam na calçada. A ação foi um sucesso e será repetida em 15 cidades chinesas. A ideia curiosa está no nosso Boa Noite de hoje. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Jornal da Cultura Aboio agora é Bra de Brasil.